É verdade, o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná está com a campanha Aquece Paraná. O inverno começa aí, não é? No dia 21 de junho e as famílias menos favorecidas aí precisam da ajuda de todos nós. Estou aqui com o Tenente Aredes, do setor de comunicação do Corpo de Bombeiros em Pato Branco. Bom, Tenente, como é que funciona aí a campanha Aquece Paraná aqui no quartel em Pato Branco? A campanha Aquece Paraná é uma campanha do governo do Estado e o Corpo de Bombeiros, através da sua sessão de defesa civil, então nós somos os pontos de arrecadação. Então, segundo o SGBI, Pato Branco, Coronel Vivida, Palmas, somos pontos de arrecadação desse material, que são agasalhos, cobertores, calçados, itens relativos ao inverno, para proteção do frio aí. E também nas nossas brigadas comunitárias, de Clevelândia e de Chopinzinho. Então, esses são os pontos de arrecadação. Então, você que tem lá um agasalho que você não usa mais, um cobertor que esteja em condições de uso, então traga até uma unidade dessas que a gente referenciou aqui, que a gente vai fazer a coleta e, encerrada o prazo da campanha, que vai até início de agosto, a gente vai remeter isso para a distribuição aí, conforme o planejamento do governo. Perfeito. Obrigado, Tenente. Portanto, nós tivemos aí a campanha em âmbito municipal recentemente, Aquecendo Corações, e agora a campanha também em âmbito estadual, Aquece Paraná. E você pode levar a sua doação para a unidade, então, do quartel, do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil aí no seu município, aqui na micro região de Pato Branco. Voltamos com você, Jonas.